Tem a expectativa de quando seria um próximo eclipse relevante para a gente aqui, pelo menos? Temos. Então, assim, né? Eclipse, ele tem basicamente quatro por ano, dois do Sol e dois da Lua. Certo. Basicamente é isso que tem. Nem sempre são totais... Quatro por ano, você falou? Quatro. Caralho. E é sempre assim, acontece um da Lua, 14 dias depois acontece o do Sol. Porque o da Lua é sempre na Lua cheia, o do Sol é sempre na Lua nova. Então, antes desse que a gente viu agora, teve um penumbral da Lua. A hipernumbral não tem muita graça porque a Lua quase não fica escura nem nada. Esse ano tem um muito legal, anular, igual esse aqui do Nordeste, que vai passar em cima da Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa. É a ilha que tem aqueles monumentos lá. É dia 2 de outubro de 2024. Isso aqui. Aí, em 2000, ano que vem não tem nenhum total. Mas aí em 2026 tem na Espanha. Certo. A Espanha, nos próximos anos, ela vai ter dois eclipses totais e um anular. Caralho, eu acho. Será que em 2026 já vou estar morando lá? Porque o meu plano de aposentadoria é mudar pra Espanha, né? É? Ah, então aí, ó. Será que em 2026 já vou estar em Raja? Vamos lá pra sua casa, ué. Muda que nós vamos lá pra sua casa. Vamos lá, comer um ramon no ibérico e o eclipse solar. El eclipse del sol. Esse da Ilha de Páscoa me chama bastante atenção também, porque é bonito pra caramba lá, né? Nossa, esse da Ilha de Páscoa vai sair fotos maravilhosas, tipo a sair do Ítalo aí. Caraca. E aí você vai lá também fazer transmissão? Cara, pra Ilha de Páscoa, tô tentando ir. É muito complicado pra Ilha de Páscoa, porque pra quem não sabe, a Ilha de Páscoa pertence ao Chile, mas ela fica 2 mil quilômetros pra dentro do Oceano Pacífico. Certo. E ela tem meio restrição de visita, número de pessoas que podem ir. E, cara, as passagens estão absurdamente caras por conta do eclipse, entendeu? Sim. Eles vão aproveitar e vão ganhar em cima disso. Tá certo mesmo, tem que ganhar, porque quando os caras vivem lá no meio do nada, né, cara? É isso. É uma vez na vida ou na morte que vai ter isso. Beleza. Sim. No Brasil, cara, o próximo eclipse total vai ser em 2045. Certo. Que apesar de ter dois ao ano, eles têm uma rota que eles fazem. Exato. Mas será que a gente vai estar vivo? Quantos anos vai ter em 2045? Ah, se você me perguntasse se ia ser em 2029, eu tava fazendo a mesma pergunta, Lourdes. Tô brincando, tô brincando. Mas é, e esse vai passar lá no Nordeste também, na beirinha lá, vai pegar só um pedacinho ali do Rio Grande do Norte, vai ter que todo mundo se espremer num pedacinho ali pra ver, entendeu? Lá no Rio Grande do Norte, gosto muito também. Mas aí tem esse da Espanha. Então, o eclipse tem assim, o eclipse total do Sol, ele é complicado porque só uma faixinha de 200 quilômetros de largura é que vê o eclipse total, entendeu? O eclipse da Lua, não, né? Todo hemisfério que tá de noite, ele vê o eclipse da Lua. O eclipse total do Sol é só naquela faixinha de 200 quilômetros. Então você tem que ir pra dentro daquela faixa. Sim, sim. E como a superfície da Terra, 70% é água, a chance é muito maior de cair no meio do oceano várias vezes. Sim. Aí ou você pega um cruzeiro, porque tem, tem cruzeiros que fazem. Ah, tem escuro que faz cruzeiro. Tem, tem tipo uma profissão que chama eclipse chasers, caçadores de eclipses. Caramba. Caralho. Os caras vivem indo atrás de todos os eclipses que você pode imaginar. E agora, quando é num lugar que tem uma infra legal, tipo Estados Unidos, pô, beleza, Estados Unidos, Espanha, legal, entendeu? Ou Europa, quando passa ali, ou vai ter um que vai passar ali no norte da África também. Aí é legal, porque aí tem lugar pra ir. Sim. Agora tem uns que passam lá no meio das Filipinas, aí é uma ilhotazinha de lá. Entendi. É muito difícil ir pra um negócio desse. E aí, além de ser difícil de ir, é caro pra caramba e você pode chegar no dia do eclipse e chover, né? Tem dessa, né? Tem aquele tempo. E você não tem esse controle. Tinha uma nuvem lá e tudo só investimento de tempo e dinheiro. Cara, esse aqui, ó. Esse aqui de Dallas. Na manhã do eclipse, a previsão era de tornado em Dallas. Nossa! A previsão era de tornado, cara. E aí o tempo abriu e ficou lindo, cara. Mas a previsão era de tornado de manhã. Caralho. Quantos eclipses você já viu assim? Cara, total eu vi três. Eu vi um em 94 aqui no Brasil, lá no sul do Brasil. Esse foi lindo. Mas aí a gente teve esse... Ele foi parcial em São Paulo, é isso? Parcial em São Paulo. É que eu me lembro de um... Foi bem parcial. Aqui ele foi bem, 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 bem legal. Eu fui lá pra Concórdia, uma cidadezinha. Cidade da Sadia, na verdade. Ali em Santa Catarina. Esse eclipse foi muito legal. Ele entrou pelo Paraná ali, pelo parque de Foz do Iguaçu. Saiu lá em Criciúma. Da hora. Ele passou naquela faixa toda. Mas então em 94 você já tava nessa de... Estava. Caralho, mano. Lá assistiu o eclipse, cara. Lá no aeroporto de Concórdia. Uma coisa sensacional, lindo, cara. Eu lembro exatamente do meu quintal. Em 94 eu tinha sete anos de idade. Eu lembro exatamente do meu quintal. A gente com o óculos feito pra ver eclipse. Assim, meio de papelão com fio. E eu, ah, doce, que mágico. Acho que foi ali o primeiro... Eu demorei muitos anos até realmente começar a me interessar por astronomia. Mas ali foi o... A fagulhazinha. Eu lembro, eu tenho uma imagem, a memória fotográfica. Sabe assim, o chão de chapisco olhando pra cima e vendo um eclipse. E era parcial, né? Nem era uma coisa tão espetacular quanto poderia. Depois eu assisti o Na Venezuela, em 96. Total também, lá no lago de Maracaibo. Bonito também. E agora esse. Eclipse total, cara, é o seguinte. Não tem como eu falar pra vocês. E nem tem imagem nenhuma. Sim. Que vai representar o que é um eclipse. Eu entendo, cara. Eu imagino. Eu entendo, eu imagino. O eclipse da lua, se eu te trouxer uma foto e você ver, beleza. É a mesma coisa, basicamente. Agora um eclipse total do sol, cara, não tem, cara. Total do sol é... Não tem, porque o eclipse total do sol, ele tem uma mudança de ambiente. Sim. Que não tem vídeo, que não tem foto que reproduza. Esfria, né? Esfria. Começa a ventar. Os bichos ficam malucos. Entendeu? O bicho humano fica maluco também. Entendeu? Porque você tá vendo o negócio... Aí você perguntar assim, qual é a cor do céu? Não sei, cara. Não é preto, não é azul. É uma cor... Sei lá que cor que é, cara. Uma cor esquisita. A galera que assistiu o Berserk aí, ó, o eclipse de Berserk deve ser mais ou menos por ali. As três pessoas que assistiram. Nada, tem um monte de doente aí, mano. Você tem essa parada do... Um momento lá na cena que rola o eclipse e é meio que isso que ele tá falando, sabe? É inexplicável, os bichos ficam malucos. É isso aí. Fica um céu meio vermelho assim, a pessoa não entende muito bem. Tchau, tchau.